Olá malta, como é que é? Sou o Trono e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Pois é, hoje trago-vos aqui a Skywars, aqui com o fã. E como é que é pessoal? Daquem fala-vos no Trono, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Trono. E aí, estamos aqui com um Skywars. Um Skid Wars. Um Skid. E é isso malta, vamos entrar aí numa arena e voltamos já. Até já. Pois é malta, estamos aqui já para começar num triz. É um trizito. E escolher aqui o kitzinho do Iron Golem. Um... Iron Golem. Ok, já temos aqui... Tá certo. Tá certo, irmão. Meu irmão, nada a ver. E aí, irmão. Ok, tenho... Tenho arco, mas não tenho flashes. Olha, obrigado. Arc on Power, mesmo bonito. Precisares de chestplate, tenho. Encantado. Olha. Lixo. Lavazinha, ok. Preciso de mais ball likes. E acho que o som do mind está um bocado para o alto. Trono, para ir. És tu? Vamos lá. Olha, morreu ali. 176 FPS, está bacana. Queres um arco? Hã? Queres um arco? Não, tenho. Espera aí, maluco. Ai, maluco. Pois, já não jogo Minecraft à boias. Agora tenho andado a viciar no LOL. Ai, caralho. Ai, se ele cai. E aí, irmão. Tá, meu irmão. Estás a soro. Ai, não, nada a ver. Meu irmão. Ai, ai. Deixa. Apenhaste. Apenha. Acho. E é. Graças a Deus. Queres ligar com as botas ou com o capacete? Claro, dá-me um capacete. E capacete, toma. Eu fico com as botas. E aí, irmão. Não dá a ver. Ai, Jesus. Cuidado. 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 Filha de uma... Combate da... Oh, vão morrer. Olha, o gajo está ligado. Easy. GG, easy. Ok, manos. Vamos para outra sala e já voltamos. Até já. Tchau. Tchau. E ok, malta. Estou aqui num desert e o fanplayer está aqui e eu tenho baú e eu vou escolher o esquito da espada. Olha, fiz. Que nada. Oh, sim, meu Deus. Oh, não. Oh, não. Não te esqueças de mim. Pois, não te esqueças, não. E deste só é abandonado. É bem, não tenho nada de jeito, mas é bem. Eu vou roxar ali para o lado, já. Calhão a morrer. Faleceu. Ui, o gajo não tinha nada, boy. Coitado. Ok, vou apanhar já este. Não apanhes a minha ilha, se achou, vai. Não, não estou aí na tua ilha. Um de cima, mas não apanhes. Que eu já matei este. Olha, já andaram a explodir. Ele tapa aqui o chest. Por que é que andaram a explodir aí as cenas, boy? Não sei. Sei que não sou. Eu sei que matei um. Também já matei um. Tens peitoral a mais? Ah, tenho. Isto aqui é o mapa dedicado ao Danyzão, não é? Hum, o que é isso, por favor? Tens peitoral. Estás com um Ebo? Hum, não. Tenho um Arkham Power para ti. Tenho também, um a mais. Tenho dois a mais. Toma, toma. Vamos lá. Não. Agora, vamos para onde está ali um gajo ali a fazer caminho. Cuidado, não te mexas. Ah, bem. Só somos quatro já. É, bem, bem. Ah, está aqui a ilha toda... Ah, estavam a partila toda. Estavam a partila nada. Estavam a explodir com ela. Ou isso. Ok, somos só três. What the fuck? Sim, sim. Ui. O que é que foi? Sai, 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 sai. Não. Não é preciso... Ui, afinal é... Ui. Não, não. Ui. Ui, jesus. Sou mesmo pro. De flechas. Pumba. Está hoje. Fonix. Por gesto. Gaste em Arkham Power. Não sei. Olha, estou a fazer caminho. Olha aí! Ai, carassas. Olha, as minhas doem mais, oh. Filho da mãe. Por quê? Por que você é com power? Ou ele não tem Arkham Power? Eu não? Não. De certeza que não. Fiquei sem flechas. Sem flechas. Deixa-me fazer eu, deixa-me fazer eu. Tenho, tenho 9. Também. Faz aí por trás, faz por aí por trás. Tipo, faz uma barreira atrás. Não. Não. Ah, não. Não te esqueças. É assim. Olha aí, cuidado. Ai, jesus. Fonix, o gajo que dá dor de cabeça, né? Só falta ele, deixa-me, preciso de uma godepa. Não tenho. Eu tenho. Por isso é que eu estou a dizer preciso. Fonix... Pois, ele não tem Arkham Power, senão tirava-me logo um coração da godepa. Olha aí, cuidado, sai daí, mano. Estás todo ligado. Mano. Oh. Fadeceu. What the fuck? Olha. Oh, buzzou. What the fuck? Ripskype. Ai, jesus, eu agora não posso parar. Bora, 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 bora. Tá, GG. GG, mano. GG. E pronto, malta. Ficamos por aqui. Eu juro de ficar assim com um bocado de ruido fundo. Mas eu vou tentar ver o que é que se passa com... Se calhar é do micro quando eu me alterei. Mas é isso. Espero que tenham gostado. E fun. Alguma cena? Não é, pois metem aí like e... E é isso. Passem aí no canalzinho do fun. Não se esqueçam também de passar na página do Facebook aqui do canal. Deixem lá o vosso likezinho e é isso, malta. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima. Tchau.